Hoje é o dia de celebrarmos nosso amor com Deus e com os nossos amigos. Foram oito anos de amizade, seis anos de namoro e já temos até um ano de casados. Nesse momento, me recordo de várias situações felizes que passamos juntos. Em várias ocasiões, pensei, hoje é um dos melhores dias da minha vida. Nesse ano em que estamos casados, cada dia que acordo só de te ver ao meu lado, eu já tenho certeza de que meu dia será maravilhoso e eu volto a pensar nisso. Obrigado por sua companhia me fazer tão bem. Desejo que sigamos fazendo com que cada dia juntos seja tão especial. Muito obrigado por ser exatamente do seu jeitinho. Te amo cada dia a mais. Tchau. 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 Tchau.